Olá, Alain Henrique, que a notícia é boa para quem acompanha aí o Bahia Meio Dia. Pois é, Alain Henrique, o que vai acontecer? O Telejornal aí ganhou uma edição aí especial para a TV Oeste, que é afiliada da TV Bahia, que estrena no próximo dia 25, trazendo um olhar mais voltado aí para o que acontece na região oeste aí da Bahia. Tratar de temas relevantes para a região oeste, através da produção de notícias e conteúdos variados que impactam na vida das pessoas. Essa vai ser a combinação do novo Bahia Meio Dia, que será exibido na TV Oeste a partir do dia 25 de outubro, Meio Dia. Marque esse horário na sua agenda. Meio Dia vai ter aí o início de uma nova jornada para você que acompanha o Bahia Meio Dia na região oeste da Bahia. Com essa novidade, Alain Henrique, o público voltará a ter um conteúdo local na hora do almoço. Já o que diz realmente a gerente executiva da TV Oeste, a Zezé Campos, que destaca que o Bahia Meio Dia local é uma oportunidade para a emissora estar ainda mais próxima das comunidades. Ela diz o seguinte, será uma nova fase para mostramos toda a potência da nossa região. O telejornal, os moradores de Barreia, o Luiz Eduardo Magalhães, Bom Jesus de Lapa e toda a região ali de adjacências da região oeste terão acesso ao conteúdo variado de áreas como cultura, segurança, produção rural, entre outras, além de quadros e entrevistas especiais que estarão dentro aí do Bahia Meio Dia. E, é claro, atrelado às novas tecnologias. Uma das novidades dessa nova fase, Alain Henrique, é o investimento que foi feito para levar um sinal de qualidade para os diversos moradores dessa região, com software e hardware de melhor qualidade. O diretor de tecnologia da Rede Bahia de Comunicação, Romildo Fausto, explicou que toda a operação do telejornal será realizada em infraestrutura totalmente digital. Ele diz o seguinte, nasce de uma nova concepção, tanto do ponto de vista de tecnologia quanto do ponto de vista de operação. Claro que a gente vai dar aqui, quem vai apresentar essa versão local aí do Bahia Meio Dia. Será conduzido pelo repórter e apresentador, Carlos Augusto, que já é um nome conhecido e respeitado, claro, na região. Além dele, Loholana Nunes e Marta Ortega serão responsáveis pelas reportagens. E vamos ver aqui o que que disse a chefia de redação aí da TV. Temos um time muito bem preparado e a expectativa é que os telespectadores se sintam ainda mais representados com que vão assistir enquanto amorçam. Frisou a chefe de redação, a Joane Tancredo aí, a respeito dessa nova novidade aí. Lembrando pra você que o jornal estreia aí na filiada da Rede Bahia, na TV Oeste, meio-dia, no dia que a gente vai falar de novo para você reiterar sempre, 25 de outubro, mais conhecido ao Henrique. A gente vai dar também a data certinha pra você não perderem. Dia 25, na segunda-feira, sem ser a da semana que vai vir a outra. Então você não pode perder os apresentadores aí que todo mundo ama e todo mundo conhece na região. É isso. Então tá aí pra vocês que fazem parte da área de cobertura da TV Oeste, vai ganhar aí a edição local do Bahia Meio Dia. Parabéns pra todos vocês que vão agora ter as notícias realmente locais da sua região. Então tá aí, parabéns pra TV Oeste, pra TV Bahia e também pra TV Globo. E a notícia completa é do gshow.com.br. E aí